A equipe da Vigilância Sanitária de Poços de Caldas, em parceria com o programa IST AIDS e Hepatites Virais, realizou uma capacitação especial para os profissionais de estética e cuidados pessoais. O evento aconteceu no auditório da Autarquia Municipal de Ensino. A importância da vacinação, como a gente falou, a vacinação, nós temos a vacina da hepatite B, que era muito importante, porque é uma doença que não tem cura. Então a pessoa vai ficar pro resto da equipe tomando medicamento. Já a partir de sexta, a gente tem todos os cuidados de esterilização de cuidado, anuseio, a gente consegue se prevenir, porque além disso, não tem tratamento, então não tem cura. Mas o teste rápido e os cuidados com a higienização e esterilização dos equipamentos ficam muito melhor para nós nos cuidarmos e cuidarmos dos pacientes. O curso foi gratuito e teve como objetivo fornecer informações e orientações essenciais sobre os cuidados e processos de limpeza e esterilização de instrumentos. O objetivo de orientar os profissionais para cuidar de quem tem que ter seus materiais, seus materiais para forcar e pés, como de mesura, alicate, espátula, esmaltes, e temos o sistema que hoje para orientar todos os estudos de fazer testes rápidos, a importância da vacina e a esterilização desses equipamentos para o poder do. Foi uma excelente oportunidade para que os profissionais de estética e cuidados pessoais adquirissem conhecimentos fundamentais para a prática segura de suas atividades, contribuindo para a saúde e o bem-estar de toda a comunidade. O importante sim é condicionar o material prévio importante, de forma a juntar-se bem, então por isso que a gente faz essas orientações, a forma correta de fazer um descarte dentro do serviço de estética ou de cuidados pessoais. E com relação a esse serviço, independente da forma como ocorre essa relação, normalmente eles podem ter que fazer uma denúncia, para secretarizar a união de personalização, está verificando. Então hoje as pessoas estão muito conscientes, também nesses listos de social ânticos podem no governo. Então também tem esse canal de comunicação, também pela ouvidoria, que pode ser feita às denúncias para a situação. Eu sou! Tchau.